Durante o evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a subir o tom contra o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal e aqueles que tentam interferir na soberania do Brasil. O chefe do executivo questionou os ataques ao agronegócio e ao meio ambiente do país e o real interesse dos que o fazem. O Brasil pode ser o pepe do futuro do tom de energia, o hidrogênio verde, e também a questão ambiental. Afinal de contas, nós temos um orgulho do nosso país. É o único país no mundo, talvez, que preserva dois terços da sua área. O que os ataques? O que querem com isso? Desgastar o governo? Ou melhorar a questão concorrencial daquilo que vem do agronegócio? A Amazônia não pega fundo. Isso não é fake news. E também relembrou suas previsões durante a pandemia, além de criticar parte da imprensa e os governantes que agora defendem o spray nasal anti-Covid, defendido por ele como produto ainda em desenvolvimento. Eu não errei nenhuma durante a pandemia. Nenhuma, zero. Eu estudei, me informei, ligava o embaixador do mundo todo, por que que na África subsahariana não está tendo morte de Pocovid? Por que que na Amazônia houve isso? E uma das coisas que eu lá atrás fiz, há um ano e pouco atrás, mandei uma comitiva, Isaião, para ver o spray nasal? Ah, não tem comprovação científica. E olha bolas, a vacina tem comprovação científica? Não, não tem comprovação científica. E agora eu quero elogiar a TV Globo. Já que bateu tanto em mim a um ano e pouco sobre o spray nasal, elogiar, não muito, né? Porque eu não vou citar o meu nome. Fizeram 10 minutos no Fantástico, elogiando o spray nasal israelense. Parabéns, TV Globo. Não é da minha cabeça, eu não tenho bola de inversão. Ouço muita gente e vou atrás. O presidente comentou sobre as ações do STF que atrapalham projetos ferroviários e a agricultura e lembrou do passado do ministro Edson Fachin. O que nos atrapalha, assombra agora, gerante os produtores morais, ao Supremo, deve decidir sobre o novo marco temporal. Se for aprovado a tese do Fachin, que é um marxista-leninista, ex-adivogado do MSP, Nós passaremos de 14% para 28% do território nacional do mercado moderno-crista com uma área equivalente às regiões sudeste e sul. Se aprovar isso, o que eu faço? Por fim, Jair Bolsonaro ainda falou sobre corrupção e os gastos com cartão corporativo, rebatendo o que chama de perseguição da mídia. A decisão do Supremo não se discute e cumpre, é isso? Não! Eu sou capitão. Se eu chegar com o carro na beira do aviso, o braga vai falar, salte! Eu sou capitão, carro, salte! Eu tenho duas alternativas, se passar isso aí. Entregar chaves com o Fux, ou falar, não vou cumprir. Isso é afrontar o governo, não é afrontar. Eu nunca vi o governo Supremo comprando o pão na padaria. Eu acho que ninguém nunca viu. Falta conhecimento de realidade, de povo, falta interação, é o tempo todo perseguindo, Previndo o deputado federal. Por palavras, por que horas que tem o CIS? Caçando o mandato de um deputado estadual, por fim, que Deus... Quase teríamos juristas aqui, qual a tipificação? Eu acho que eu posso prever de vocês agora, por acusação de ter maltratado, torturado, um marciano. É a mesma coisa. De ponto nós chegamos... Botou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, foi o que botou o Lula pra fora. Tirou da cadeia. Eu tô atacando? Não, tô falando. É verdade. Esse mesmo ministro, Fachin, semana passada, ele reuniu-se com dezenas de embaixadores. Olha, quem trata ele de polícia externa? Sou eu e o ministro, o Carlos França. Isso é um crime que ele fez. Qual a mensagem? Me acusando. Pedir, de forma direta, para os embaixadores, avisar os seus respectivos checos de Estado, quando abrir o painel, reconhecer imediatamente o vencedor. Só faltou uma coisa pra ele ser mais coerente. O vencedor do Lula. Que isenção tem um tribunal que age dessa maneira? E se atacar a democracia? De máquina, eu duvido. Mas quem tá atrás da máquina, quem faz o programa, eu posso duvidar. Mas é esse o problema nosso momento aqui. A gente vai resolver isso aí. Eu acho que todos nós queremos eleições limpas e transparentes. Então, algumas das declarações do presidente Jair Bolsonaro nesse discurso, hoje, na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Agora, análise pra você aqui em Os Pingos nos Is. Vamos direto à Brasília. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. É, e uma fala coerente e no mesmo tom e importante pra empresários, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto. Muito boa noite, Fiuza. Boa noite, Ana. E boa noite a você, que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, o presidente Jair Bolsonaro está, no mesmo sentido, indicando que está em rota de colisão com o Supremo Tribunal Federal. Além das divergências com o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, ele vem, nos últimos dias, abrindo uma divergência muito forte com o ministro Edson Fachin, o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que Alexandre de Moraes será o futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não é próprio, não é bom que um presidente da República, um poder forte, presidente do poder executivo, né? Abra divergências assim e publicamente ataque ministros de um poder que é o Supremo Tribunal Federal. Eu sei que a composição do TSE não é boa, sei que é uma das piores da história do Supremo Tribunal Federal e que há um claro intuito do Supremo em engolir fatias de outros poderes, inclusive do Congresso Nacional, que perigosamente fica calado e omisso diante de atitudes do Supremo Tribunal Federal. Eu acho esse embate positivo no sentido de que, a partir desse debate, dessa discussão, dessas cotoveladas públicas, é que se define limites e a função de cada um dos poderes. Não pense que os integrantes do Supremo estão de braços cruzados e calados. Agem na sua seara. Como diz o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, o ministro do Supremo não é talhado para a vida política, mas se arriscaram e foram para a vitrine e estão, sim, discutindo politicamente. Tanto é que ministros do Supremo estão dizendo que o presidente Jair Bolsonaro está nesta linha, neste ataque, nesta versão mais agressiva por desespero político, porque sabe que vai perder. E isso não é verdade. Não é verdade. A disputa, a presidência da República, está aberta e uma polarização positiva para o presidente Jair Bolsonaro. Essa polarização é positiva. Ele é o presidente da República. Ele pode falar, grosso sim, mas agredir e atacar ministros do Supremo Tribunal Federal não é próprio para um presidente da República. Agora, ele é cheio de argumentos. A gente começa a falar aqui sobre o Brasil celeiro do mundo. Já não é mais uma questão de futuro. É uma realidade atual. O Brasil tem uma grande responsabilidade com o agronegócio para alimentar o mundo e todos sabem disso. As previsões do presidente durante a pandemia, que ninguém mais fala, antes diziam que o presidente perderia por sua atuação na pandemia. Agora, se falar da pandemia, fala, sim, dos acertos do presidente. Essa história de lockdown foi o maior erro histórico da humanidade. Ninguém para o mundo. Ninguém, a não ser o grande autor de músicas e cantor Silvio Brito, que fala. Silvio Brito falou para o mundo que eu quero descer. Mas é uma licença poética. Ninguém consegue parar o mundo. E não pararam. Mas pararam indústrias, empresas e acabaram tirando das famílias empregos muito importantes e rendas familiares de quem não tinha emprego. Sobre o cartão cooperativo, é o uso de números para enganar o povo. Veja bem, a presidência da república, o Palácio do Planalto, é um instituto muito grande, muito forte. Não dá para fazer licitação em cada viagem do presidente, até para a segurança do próprio presidente da república. Existem vários cartões cooperativos. O presidente Jair Bolsonaro tem um cartão que ele poderia sacar 25 mil reais na boca do caixa em dinheiro e não teria que dar explicações. Ele não faz. Agora, os cartões que estão sendo usados, porque o presidente não é um presidente estático, firme aqui em Brasília e roda o país e agora vai inclusive viajar para o exterior. Isso demanda gastos, segurança, hotéis, comida da parte de segurança. E é isso que faz os números dos cartões de crédito corporativo aumentar muito. Sobre esta reunião de integrantes do Tribunal Superior Eleitoral com embaixadores, é a usurpação mesmo do poder do executivo, que é fazer a política externa do Brasil. Por isso que existe o Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores. Sobre os observadores, o TSE já faz há muito tempo. Convida pessoas para observar. Alexandre de Moraes e eu acho que dois ministros foram observadores nos Estados Unidos. Mas é só observar e não interferir. Ninguém tem o direito de interferir na nossa política, na nossa eleição, na nossa vida aqui no país. Tanto a fala do presidente é no momento mesmo que ele tem que definir posições. Isso é coragem. Ninguém nunca falou assim com o Supremo Tribunal Federal. Você o que achou dessas declarações de hoje do presidente Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite, Zé Fiuza. Boa noite, mestre Augusto Nunes. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Vitor, o presidente falando verdades aí sem maquiagem, falando verdades nuas e cruas, sem florear. Verdades diretas. Diz que o Supremo Tribunal Federal tirou Lula da cadeia, o que é verdade, numa manobra inacreditável que a gente só veríamos em roteiros de cinema. Prenderam um deputado de forma ilegal, caçaram outro deputado de forma também ilegal, proibiram o debate sobre as urnas, um debate saudável para qualquer democracia e disse que o Fachin é advogado do MST, mas não apenas do MST, ele foi garoto propaganda do PT e garoto propaganda da eleição da Dilma Rousseff. Vocês lembram disso? Bom, se ele não lembra, nós lembramos porque nós temos o vídeo. Entendemos, portanto, que muito mais que uma candidatura, o que está em jogo é o que foi conquistado. Por isso tudo, declaramos em conjunto o apoio a Dilma Rousseff. É hora de unir nossas forças no segundo turno para garantir as conquistas e continuarmos na direção de uma sociedade justa, soberana e solidária. Como disse por todos nós, Gofredo Teles da Silva Júnior, em sua célebre carta, ao povo é que compete tomar a decisão política fundamental, que irá determinar os lineamentos da paisagem jurídica que deseja viver. Nós já decidimos, dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do MST. Pois é, a internet não esquece, nem nós aqui vamos esquecer, não é, Vitor? E também o advogado aí do MST, ele não deu uma palavra sequer quando o prédio da colega de Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, foi pichado, fezes jogadas nas janelas, as ruas todas pintadas de vermelho e cidadãos comuns foram lá no mutirão e limparam as ruas, ajudaram a limpar o prédio e o advogado do MST não deu uma palavra, né? Quando o MST fez isso no prédio onde é o apartamento da ministra Carmen Lúcia, em Belo Horizonte. Vitor, eu diria, o Zé disse que o presidente entra aí de uma maneira óbvia em rota de colisão com o STF. Eu acho que eu colocaria isso de uma maneira diferente. O presidente, eu acho que, eu diria que ele entra numa rota de proteção à Constituição Federal e ao Estado Democrático de Direito, esse que está sendo vilipendiado diariamente pelo Fachin, pelo Alexandre de Moraes, pelo Lewandowski, Gilmar Mendes, Barroso, Carmen Lúcia. É aquela história, a Constituição que a ministra Rosa Weber deu para o presidente Bolsonaro ali um pouco antes da sua posse, como um ato, né? Olha, vamos, um ato sarcástico, eu diria, de puro sarcasmo. Olha, é bom que o senhor fique dentro desse livrinho aqui. Parece que foi o último exemplar da Constituição. Imaginem um juiz aqui nos Estados Unidos que foi alçado à Suprema Corte Norte-Americana fazendo campanha para uma candidata de um partido político e sendo advogado de um movimento terrorista. Análise agora de Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Zé Maria Trindade, Ana Paula Henke, o Mestre Augusto Nunes. Boa noite a todos. Não é uma peleja entre Bolsonaro e STF. Isso que a gente está vendo e o fenômeno Bolsonaro é uma reação a uma tentação que não é só no Brasil que existe, de uma imposição de uma democracia de gabinete sobre os direitos à liberdade, sobre os direitos básicos das sociedades. Como não existe democracia de gabinete, evidentemente a gente está assistindo a uma onda reacionária, obscurantista, não só no Brasil, contra a democracia. É muito fácil de ver isso nesta polarização que se coloca no Brasil. Eu falei que não é uma peleja entre Bolsonaro e STF no sentido mais amplo do quadro. Esses são os polos neste momento desse problema, que é amplo, que é grande. E é muito fácil de ver no quesito liberdade de expressão, por exemplo, o STF age contra. É claro, eles inventam os álibis, que são, volto a dizer, são universais, não são só uma exclusividade brasileira. Fake news, desinformação, onda de ódio. Assim, você vai para cima de pessoas, de partidos, até de autoridades, se for o caso, e você faz o cerceamento em nome da democracia. Essa tentação e esse avanço mesmo obscurantista que eu mencionei, ele é todo dissimulado. Então, você tem no campo da liberdade de expressão, evidentemente, o presidente Bolsonaro, como já falei, o fenômeno Bolsonaro é uma reação a essa tentação de democracia de gabinete. O fenômeno Donald Trump nos Estados Unidos foi uma reação também, da mesma maneira. E você vê que, tanto no período Trump quanto no período Bolsonaro, você não teve governos que atentaram contra a liberdade, é o contrário. Nem que foram elitistas, nem que foram xenófobos. Todas aquelas caricaturas que se tentava aplicar com essa inversão de sinais permanentes. Então, um campo é liberdade de expressão, outro campo é segurança eleitoral. A eleição nos Estados Unidos da América foi uma eleição enevoada, cheia de problemas, cheia de indícios de fraude, que não chegaram, os documentários estão aparecendo agora, sobre as fraudes que estavam na cara. Aquele voto pelo correio, aquela confusão, aquela bagunça criada pela Covid, enfim, por aquele Estado excepcional em torno da pandemia. E o terceiro eixo muito importante desse atentado à democracia é o da saúde, que é, evidentemente, um ensaio de controle das pessoas. E, de novo, no Brasil, o presidente falou nesse discurso bastante sobre esse aspecto, falou, por exemplo, da questão das possibilidades de tratamento à Covid. Evidentemente, tratamentos experimentais eram tentativas legítimas, como afiançou o Conselho Federal de Medicina. E o STF, nesse polo que a gente está vendo aí, o STF estava contra, sempre contra, fazendo essa ação autoritária, usando falsas premissas para, justamente, seguir nessa linha dessa imprensa corrompida também. Não se podia falar sobre esses tratamentos experimentais. Isso era considerado, tentaram estigmatizar como algo que levaria as pessoas a não se proteger, a morrer, a acreditar numa ficção. E, no entanto, esses tratamentos, Vitor, embora eu volto a dizer, o ambiente é obscuro. Ainda hoje, falar sobre esses tratamentos, que continuam, tem já centenas de artigos científicos, buscando aí e trazendo sinais de eficácia. Ainda não conclusivos, cientificamente, mas sinais de eficácia. Isso não podia ser proibido, você buscar um tratamento. No entanto, foi. E o Supremo, nesse aspecto, no aspecto do lockdown, no aspecto do passaporte absurdo, de obrigatoriedade de vacina, ilegal, anticientífico, por não ter as evidências de detenção, de contagem, não ter os riscos plenamente avaliados. O STF afiançou todos esses ataques contra o cidadão. O STF esteve sempre do lado do ataque à liberdade democrática. Eu acabei de recitar, isso não é uma tese vaga, eu acabei de recitar os pontos em que o STF esteve contra a liberdade democrática. E nem falei do lockdown, em que o STF tirou os poderes do governo nacional para criar uma pandemia estadual e municipal, dando a esses tiranetes um chicotinho para maltratar a população em nome da ciência. O lockdown, desse jeito grosseiro que fez, não foi nem distanciamento, transportes aglomerados, etc. Isso tudo é uma onda obscurantista para controlar, e evidentemente que o fenômeno do Bolsonaro é uma reação, é a reação do momento. Se essa onda vai prosseguir, vai passar o período do Bolsonaro, vai aparecer outra forma de reação até que se defina. Ou a gente acaba com essa tentação, que infelizmente hoje no mundo domina, de tentativa de cerceamento e de quebrar as instituições, ou isso acaba com uma reação, ou então a gente parte para uma realidade muito difícil e lamentável, que seria parecida com o que é a ditadura chinesa. Aliás, um país muito bajulado por todos esses que estão gostando da democracia de gabinete. Minha opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor, minha querida parceira, Ana Paula, meu irmão Guilherme, compadre Zé. Boa noite ao José, o motorista que me trouxe, o taxista que me trouxe, e que pediu que a gente comentasse de novo as atitudes, as medidas tomadas por ministros do STF. Veja que ponto chegamos, que o STF é parte da política, é um ator da política e esqueceu o que deve fazer. Não cuida, tem 300 mil funcionários por lá, cada gabinete pode eleger um vereador em eleições do interior e eles não cuidam do que deveriam fazer e se metem na política o tempo todo. E lá vamos nós, de novo, tratar do STF. O presidente Bolsonaro, no momento, é a última barreira contra a proclamação da ditadura do judiciário. O ministro Fachin, apareceu aí, disse isso como um homem com mais de 50 anos, seguramente. Ninguém muda de ideia depois dos 50. Ninguém. Esse tipo de conversão não existe. Ele continua pensando o que ele pensava ali e continua pensando de acordo com o que ele disse numa entrevista longa, já depois de assumir a vaga de ministro, não me lembra que jornal, dizendo que o grande guru dele foi um professor comunista, que abriu os olhos dele. Quem é comunista depois dos 50 tem algum problema sério. E acho que quem só tem certezas, repito, caso dos ministros do Supremo, para mim, quem age assim é uma figura parecida com o Napoleão de hospício. Merecia ser internado em clínica, numa clínica psiquiátrica. Quem não tem dúvidas e delibera sobre assuntos que desconhece, como os atores americanos, falando da Amazônia. Ele conhece a Amazônia tanto quanto o Leonardo DiCaprio. Nunca foi à Amazônia, nunca visitou uma reserva indígena. Está aí, demarcando terras. É como um amador que se considera intocável. E é, no momento, porque o Senado é covarde. Ele, repito, proibiu ações policiais nos morros do Rio. Vai visitá-los, ministro. Apareça por lá à noite. Vai passear com a patroa. Lá vai ver se aquilo é viável. E se merece ou não a presença da polícia. Ele continua a favor do MST. Hoje, vamos comentar mais tarde, o MTST, que é um puxadinho do MST, teve uma ação aí que o ministro está convidado a comentar. Invadiu a praça de alimentação de um shopping onde poderia estar o ministro Fachin. É que eles ficam comendo lagosta lá em restaurantes reservados. Então, é o seguinte. É sim para comentar o comportamento do Supremo, porque nenhum tipo de violência contra a Constituição deve ser tolerado. E, sobretudo, quando vem de quem é encarregado de defendê-la. O que está fazendo o presidente Bolsonaro é defender a Constituição e o mandato que lhe conferiu o povo brasileiro. Porque, nessa marcha, nesses avanços, em direção ao arbítrio, sempre, o Supremo Tribunal Federal vai tentar impedir a candidatura, impugnar a candidatura do Bolsonaro. depois de ter libertado o Lula ilegalmente. Então, eles acham que criminosos são todos os deputados que apoiam o governo. Mas o Lula é inocente. O Zé Dirceu é inocente. Todos os quadrilheiros são inocentes. Os que julgaram os bandidos são inocentes. São culpados. Os juízes são suspeitos. Todos. Não só o Moro. Eles que libertam bandidos, eles não. Eles estão defendendo a democracia. Essa é a conversa que surgiu do Supremo, da Venezuela, que depois deixou de existir. Porque foi todo ele aparelhado pela ditadura. E aí, jornais dizem que o ministro Nunes Marques fez isso. O ministro Dilmista, Edson Fachin, age assim. E o ministro esquerdista, Alexandre de Moraes, prende deputados de direita, porque ele se considera de esquerda. Da mesma forma que o Barroso. Então, não podemos dizer isso. Diremos, diremos, isso é insultar o Supremo? Não, isso é contar a verdade. Quem insulta a verdade são os ministros do Supremo.